Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A FUNAI divulgou uma nova nota sobre o possível ataque de garimpeiros à terra indígena Wayampi, no Amapá. Servidores da fundação chegaram ontem à aldeia, junto com a Polícia Federal e o BOPE, e um gabinete de crise já foi criado pelo Governo Federal. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que uma equipe foi mobilizada logo que chegou a denúncia sobre a invasão e que todas as providências serão tomadas. Segundo ele, a situação está controlada. O ministro lamentou a morte de um indígena na região e informou sobre a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para que tudo seja apurado. O Rio de Janeiro também terá redução do ICMS sobre querosene de aviação. A medida, defendida pelo Ministério do Turismo, deve reforçar a vinda de novos voos ao Estado e ainda incrementar o mercado de aviação no país. A repórter Alessandra Lago tem outras informações. O Estado do Rio de Janeiro vai reduzir de 12% para 7% a alíquota do Imposto sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre o querosene de aviação. A medida foi autorizada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES, e entra em vigor em 60 dias. A redução tem por objetivo atrair novos voos ao Estado. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o querosene de aviação representa 30% dos custos do setor. Em fevereiro, o Estado de São Paulo já havia reduzido de 25% para 12% o Imposto sobre o Combustível. Agora, com a decisão do Rio de Janeiro, sobe para 19% o número de Estados que praticam um percentual médio de 12% sobre o querosene. Para o ministro interino do Turismo, Daniel Nepomuceno, ações como essas dão uma grande contribuição para adotar o país das condições necessárias à chegada de novas companhias e visitantes. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo agora. Estudantes do Ensino Superior que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e estão com atraso no pagamento das prestações, têm até hoje, para pedir a renegociação da dívida. Os interessados devem procurar a instituição bancária onde o contrato foi assinado para fazer o acordo. É necessário que o contrato com o FIES tenha sido firmado até o segundo semestre de 2017. Os valores podem ser parcelados por, no mínimo, 48 meses. Para todas as informações, basta acessar o site fies.mec.gov.br. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho